O Gordo e o Magro em Uma Luta Sem Igual Versão Brasileira IC Sampaio O Sr. Hardy e o Sr. Laurel estão em casa após uma linda viagem às Baleias O Sr. Hardy embarcou como arcoador morto e o Sr. Laurel foi junto com o Isca Ei Marujo, não arrasse meu sapo de viagem desse jeito Ora, isso é um insulto Jogue no ombro de bombarde e força total à frente Pois não, Sra. Então, está querendo casar já, sua cachorrinha ingrata, depois de tudo que eu fiz por você Se está querendo casar, o que há de errado comigo? Eu, eu caso com você Eu não me importo E pensando bem nisso Até que é uma boa ideia Venha E agora, que tal um beijinho para o seu noivado? Ei Bom dia Quem é que vocês querem? Queremos alugar um quarto Ótimo Espécie de quarto vocês querem É, nós queremos ver a planta do prédio, por favor Planta do prédio? É que nós queremos um quarto com explosão para o sul Não é explosão É exposição Ah Registre-se É, nós queremos ver a planta do prédio 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Porra, senhor, por que foi fazer isso? Era a chave errada Quando eu puser minhas mãos de vocês, eu os mago Luz, porra Puxa, até que enfim É, vamos comer alguma coisa Você tem dinheiro? Porra, eu tenho você, você não tem? Eu tenho, mas deixei no quarto do hotel Agora o que vamos fazer? Aqui estamos sem nenhum tostão e quase morrendo de fome Xiii, esse engano vai ser duro Duro Se não comermos alguma coisa, não viveremos até lá Ei, vocês Olá, Helri Ora, ora, ora Amigão Olha, eu não vejo você há anos É mesmo Esse é meu amigo Láudio, senhor Bernard Muito prazer Como é que eu vou indo? Oh, vou indo muito bem Olha, eu estou com o Stadbox daqui E estou progredindo Puxa, isso é ótimo E você, como vai indo? Oh, como sempre O que houve? Maré vazante? Ai, já está toda vazia Puxa, isso é duro É, é Claro que é Então não pague o bife Diga ao garçom Ele não quis dizer ao bife Quis dizer nossa condição Ah, não sabia Pensei que ele estivesse falando sobre ele Pensei que isso não dói Ouça, olha Posso te dar cinquenta mangos para uma luta hoje Cinquenta mangos? Cinquenta mangos Como? Que tal fazer quatro assaltos numa luta preliminar? Grande Está bem Me encontre no estádio há sete horas É, eu estarei lá Harry Poderia me adiantar um troquinho por conta? Oh, mas claro Quanto você quer? Meio É só uns duzentos dólares Tom, é melhor ele dar logo cinquenta Não esqueça de hoje às sete horas Muito bom dia, senhor E como vai, senhor? Muito bem, senhor Agora vamos ver Acho que começaremos o almoço com um trato de creme e quesada Quesada, senhor? É, um grande filé da casa nadando em cebola Sim, senhor Batatas coradas Feijão branco e rambanete e rúcula em salada E agora para a sobremesa Acho que quero uma porção dupla de torta de maçã Com um pedaço bem grande de queijo cremoso americano Sim, senhor E um grande bule de café E eu quero o mesmo Sim, senhor Você não pode comer o mesmo Por que não posso comer o mesmo? Porque você tem que lutar à noite Um só, por favor Eu tenho que lutar à noite Mas certamente Eu pensei que você que pode lutar Eu sou um empresário Você é ruim das coisas E eu é que pago o pano Agora eu não posso comer Eu fico com comida por cima Eu tenho que lutar Eu tenho que lutar Eu tenho que lutar Eu tenho que lutar Obrigado. Ainda não começou a luta, viu? Veja se você não está deixando. Esquente-se. 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 Eu lhe mostro. Esquente-se. 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 O que houve? Ei, o que é isso? Volte pra cá, volte pra cá. Volte pra cá, ora. Sente-se aí. Você não pode sair do tablado. Ei, vem cá. Carregue essa louva. Eu aposto 10 dólares que Moog Long vence. Eu aposto 5 dólares com você. Apostar. Nesse canto, temos Moog Long. E nesse canto, um recém-chegado a esta cidade, Jane Russel. Já conhece as regras da luta? Lutem limpo e não infringam as regras. Tomem o centro quando possível e prestem atenção ao juiz. Não se agarrem, entenderam? Muito bem, rapazes, abram fogo. Você tem uma chance de vencer esta luta? Segure ele no clichê e não o largue de jeito nenhum. Black, Black, vamos. Separe-se. Não pode lutar. Não pode lutar dessa forma aqui. Separe-se, vamos. Vamos, prepare-se. Lutem ninguém. Vamos. Vamos. Não pode lutar da luta. Vamos. 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 Acabam. Acaban com ele. Acabam com ele, Lutem. Vamos. Acabam com ele. O que é isso, seu mulherão? Vamos lá. Vai, Murti. O que é isso, Murti, vai. Vá, Murti, vai. Vá, Murti. Vá, Murti. Vá, Murti. Vá, Murti. Vá, Murti. Vá, Murti, vai. Seis, sete, oito, nove, dez. Você ganhou. Ei, seu guarda, o cara da última luta usou uma luma cheia. O que você está fazendo? Estou pagando a nossa aposta. Mas que aposta? Eu apostei que você perdia e você me traiu. Eu aposto... Eu aposto... Eu aposto... Tchau, tchau.